Cigano, cigano, pois é! Hora do nosso Tricotando, você vai participar aqui junto com a gente pelo 998668930 e tem kit especial pro Dia da Mulher, hein? É hora de Tricotar na Nativa! Tricotando! Meu amigo Polidoro! Estamos Tricotando, eu e você. Eita, nós! E a Nath tá Tricotando na rua. Ela vai dando opinião lá da rua, vou perguntar pra ela o que que ela acha também, viu? Ela manda em áudio. É isso, melhor coisa, exatamente. E ela tá dando presente, viu, na rua. É verdade. É, tá dando flores. Nossa, que legal. Para as mulheres. Ó, primeiramente. Peraí, tchau. Não, peraí. Calma aí, com postura. Parabéns, mulheres nativeiras, pelo seu dia mais do que especial. Coitado, a Nath ele jogou e falou parabéns, viu, Mim? Porque ele ficou com medo hoje de apanhar. Parabéns, mulheres nativeiras. Vocês são guerreiras, viu? Parabéns pelos seus dias, viu? Pelo seu dia, aliás. Muito bom. É, você falou certo no começo. Pelo seu dia. Todo dia é nosso dia, na verdade. Quem que manda lá em casa? E eu mando depois da minha mulher, entendeu? Então, eu falo... Não, eu dou a última palavra. Tipo, sim, senhora. Sim, senhora, entendeu? Entendeu? É uma coisa que eu não gosto, Mim? É isso aí, você fala. Então, falar em mandar, uma coisa que eu não gosto é ser mandado, entendeu? Então, antes da minha mulher falar assim, ó, vai lavar a louça, eu já tô lavando, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu não gosto de ficar mandando em mim, entendeu? É, eu tô lavando porque eu quero, fique claro. Exatamente. Ah, o que que tá achando o quê? Você manda em mim? Não, eu tô fazendo porque eu quero. Exatamente, é assim que funciona. Ah, não quero saber. Bom, falando aqui em dia da mulher, né? Falando nesse dia tão importante que a gente tem pra lembrar um pouquinho aí da nossa importância, né? Nossa, a gente lembra. Às vezes vocês esquecem, viu? Um pouco, eu vou falar bem, às vezes, de vez em sempre, da importância que tem a mulher aí na sociedade como um todo, né? Somos fundamentais, tá? Desculpa, beijinho no homem. Bom, Cláudia Ray, ela deu uma... um desabafo na internet, vamos dizer assim. E ela disse o seguinte, Henrique, ela disse assim, que quando um homem, por exemplo, né? Ele é pai mais velho. Tá. Acima dos 50. Uhum. É normal. As pessoas falam, é, parabéns. Nossa, hein? Uhum. Tá com a tocha, hein? Tá com a tocha, tá com tudo, hein, cara? Cê é bom mesmo, hein? É desse jeito. Ah, quem chegou? O jovem! Ó, jo... Ah, não. Ah, não, jovem, que saudade, jovem. Tudo bem? Nossa, o jovem tem que tributar com nós. Não, jovem, vou abrir aqui o mic. Senta aí, jovem. Calma aí. Pra você, jovem. Primeiramente, boa tarde. Calma aí. Deixa eu posicionar o jovem aqui na câmera também, ó. Nossa, ele tá demorando, ele tá fazendo... Olha lá, ele tá fazendo suspensão. Suspensão. Muito boa tarde a todos os jovens, tá? Estava morrendo de saudade de todos vocês. Aê, ó. Nesse período de férias, recebi várias mensagens dos nossos nativeiros e nativeiras. Não, Fabinho, cadê você? Ele tá virando digital influencer, né? O cara, ele tá fazendo receitas. Receitas, cê viu só? Ah, verdade. Eu tô até pensando em abrir um canal, viu? Abra. Masterchef. Masterchef aí, é. É como cozinhar um ovo, essas coisas. Exatamente, preparar miojo, sabe? Isso, fazendo um miojão diferente, né? É. Olha, o jovem... Que isso, hein, jovem. O jovem, ele tá virando... Masterchef do miojo. Muito bom, jovem Masterchef do miojo. Adorei. Tudo bem, jovem? Como foi de férias? Tudo ótimo também. Olha... Descansou, jovem? Então. Dormiu, jovem. Dormi muito. Descansei. Aham. Foi viajar, foi passear? Não. Não. Fiquei em casa, estudando. Nossa, olha aí, estudando. Tá vendo? Estudando muito aí. Jovem também é cultura. Com certeza. Aí, ó. É isso. E trabalhando, né? Com as outras... Os nossos desenvolvimentos web, exatamente. Uma tal de empresa, uma fusão aí. Exatamente. Eu não sei de quem, é? Exatamente. Né? Rumo a Forbes, né? Rumo? Eu e o Polidora. A gente vai sair na capa da revista Forbes. Não tem problema. Forbes lá. Eu torço por vocês. Os milionários. Viu? Me chama pro Churras lá no... Como chama? Reserva lá. Isso. Reserva Fé. É. Ah, coisa chique demais. Tá revigorado? Sim, sim, sim. Tava com saudade de nós, de falar? Claro que tava. No microfone? Muita saudade, claro. Ah, então tá bom. Então bora falar que esse assunto é polêmico. Você voltou no Dia das Mulheres, jovem. E parabéns, viu? E muito obrigada. Parabéns pra todas as nativeiras. Muito obrigada, jovem. Muito obrigada. Em nome de todas as nativeiras, agradecida, viu? Vou voltar um pouco a fita aqui, as fritas. A Cláudia Raia, vocês sabem que ela ficou... Que ela ficou falando de miojo, né, meu? Então. Um miojão bem feito. Nossa senhora. Uma fritas agora, hein? Mando ver, ou fritas, que seja. Enfim, tudo eu respeito em comida, né, taurina. Aí, eu tava falando aqui da Cláudia Raia, que ela andou desabafando nas redes sociais e falando assim, ó. Quando o cara, ele tem um filho, ele tem mais de 50 anos, e ele faz um baby, vocês chegam pro cara na rodinha e falam, eita, nóis, hein? Tá que tá, hein? Céu bichão, hein? Céu, ó. Não precisa de upném, hein? Entendeu? Cê tá no esporte. E aí, quando uma mulher aparece, meu Deus, nossa amiga, sua louca, né? Então, ela colocou, assim, que... Ela falou assim, ó. A gente precisa parar com essa mania de julgar ou de impor limites na maternidade alheia. Até porque cada pessoa enxerga essa experiência de uma forma muito íntima e singular, né? Dela ter resolvido ficar grávida depois de mais velha e tal. Bom, dentro disso que ela colocou, quando as pessoas... Existem dois pontos aí, né? Eu aqui, como mulher, sempre coloquei uma meta na minha vida. Eu queria ser mãe um dia, não precisava tanto, lógico, eu já girei um pouquinho. Mas, assim, depois dos 30, logo ali depois dos 30, eu ia fazer nem que fosse. Se eu não achasse o meu príncipe encantado no Cavalo Branco, eu iria fazer uma produção independente. Nem que fosse. Entendi. Porque eu queria ter um, pelo menos, tá? Então, e por que, né? Aí, falando da Cláudia Raida, dessa questão da idade... Por que antes? Por conta, né? Por causa do nosso organismo mesmo. Os médicos mesmo dizem que a gente quer mais perigoso, né? Gravidez de risco. Sim, sim, sim. E quem é que quer correr risco, né? Pro bebê ou pra gente? Ninguém quer morrer, né, gente? Sim, lógico. E nem que aconteça nada com a criança. Então, nesse ponto, eu acho que é mais isso. Mas, olhando de uma forma geral, o que ela está dizendo, em outros âmbitos da nossa vida, algumas coisas são vistas pra mulher de uma forma, já que a gente tá no dia da mulher, eu quero englobar um pouco esse tema, e pro homem de outra forma. Eu vejo isso, tá? Tá. E eu quero que vocês me falem, se vocês veem isso também, e pra mim, como eu sou a pessoa que tô falando de dentro, é mais fácil ver, tá? E pra mim, mesma coisa de você falar assim, ah, eu não gosto do meu olho. E aí eu falo assim, não vejo nada no seu olho, mas você que tem seu olho, você vê, você sabe. É seu, né? Então, te incomoda, vamos dizer assim. O que que vocês acham que incomoda a sociedade feminina, né? As mulheres como um todo, e o que que vocês enxergam de diferença hoje, dentro da nossa sociedade, em relação a direitos, comportamentos, que vocês acham que são vistos de formas distintas? Eu consegui explicar? Existe na concepção, existe na cabeça de vocês alguma coisa que vocês consigam me falar, que vocês veem como homens, que as mulheres são tratadas de formas diferentes, ou vocês não enxergam isso ainda? Isso, se vocês não enxergarem, se vocês não souberem, eu vou ensinar vocês hoje. Eita nóis, aí ó, chegou, eita nóis aqui ó. O negócio é o seguinte, o Gil chegou na hora certa, o Gil chegou na hora, tudo bem Gil? Vamos mudar de... Ô Gil, como é que você tá? Vamos voltar tudo de novo. Bom, os meninos estão apelando pra ajuda aqui dos universitários, que eles não estão conseguindo responder, eu tô tendo minutos de silêncio aqui, é um assunto delicado, e como homem é difícil mesmo, né? É difícil falar, vocês não querem assumir, eu sei que não. Bom, até vou tomar um pouco de... Bom, eu vou abrir o mic, um, dois, três, quatro. Quatro, isso. Vamos lá, eu vou falar tudo de novo. E homens, se preparem. Não, resumo, resumo. Tá, vou resumir, vou resumir. E a Cláudia Raia falou que, né, que quando ela foi ter filho agora, ela achou que as pessoas olharam pra ela com um certo preconceito, certo? Que as pessoas olharam pra ela com um certo preconceito. E quando é o homem que tem filho mais velho, você chega na rodinha do cara, o cara com 50 a mais, os caras falam assim... Ah, cara, cê tá... Cê é o bonitão, né? Cê é o bichão. Cê é o bichão. E a mulher, ela já... Ah, todo mundo, nossa. E aí eu disse que eu compreendo, porque assim, isso vai além do que é a diferença de homem e mulher, porque pra nós é realmente um pouco mais complicado depois dos 30, né? Os médicos mesmo orientam a gente até um pouco mais cedo, por conta, né, de ser uma gravidez de risco e tal. Mas, vamos esquecer esse negócio de gravidez e vamos fazer um negócio um pouco maior. Eu tô perguntando pros meninos aqui, o que que eles enxergam e se eles enxergam as diferenças que a sociedade dá nos pesos e medidas das coisas que a gente pode ou não fazer, que vocês podem fazer e que a gente, se a gente fizer, é visto como... Nossa, ela fez isso? Agora sim. Não, agora raciocinei. Sim. Eu tenho toda a certeza que tem gente que pensa assim, infelizmente... Existe uma diferença no meu ponto de vista que é o seguinte, mulheres que separam e têm filhos, elas têm que entender, quando elas namoram alguém que não tem filho, precisam entender a rotina do cara e o cara entender a dela. Porque também existe muito no meu ponto de vista, as mulheres que têm filho, elas acham assim, do tipo, o cara que não tem filho tem que seguir todas as regras que ela tem. Então assim, se ela quer ter o cara ali perto, eu acredito assim, ela vai ter que se adaptar também algumas coisas, como nós, se namoramos ou casamos com alguém que já tem um filho e a gente não tem, a gente tem que se adaptar, então tipo, não vai ter balada sempre, vai ser, né, final de semana com o filho, eu acho isso muito legal. Tem uma frase muito normal assim, o homem que fica com um monte de mulher é o garanhão, a mulher, ela se torna uma mulher promíscua, que eu acho uma puta... Biscoiteira. Bait de outice isso. As pessoas fazem o que elas querem, com quem elas quiserem, o tempo que elas quiserem. Esse é o meu ponto de vista, eu não sou dono de ninguém, não mando em nada. Mas, depois, infelizmente, no mundo que a gente vive, as pessoas vão olhar assim. Então tá, Gil, Gil aqui, encontrou um ponto, um ponto, mulher é biscoiteira, né? Quando o homem sai, mulher é biscoiteira, que você acha errado, assim. Pensar que a mulher que fica com um monte, ela faz o que ela quiser, a vida é dela. Não, mas todo mundo enxerga assim. Não, então todo mundo. Mulher e o homem, ele é o fodástico. Fodástico. É. Então tá bom. Eu lembrei de uma coisa. O que mais? O que mais? Agora entendi. O que mais? O que mais que a gente tem? Agora entendi. O que eu vi na internet, tipo uma pegadinha, tá? Uma oficina mecânica. É isso que eu ia falar. Você ia falar isso? Ah, vá. Não, é isso mesmo. É sério? É isso mesmo, é. Nossa, meu, que sintonia. Caralho, amiga. Eu pensei da mesma forma, é. Você chega na oficina mecânica. O cliente chega lá, chegava na oficina mecânica, meu carro apresentou um problema assim, assim, assado. Aí a mulher se apresentava, tá, eu sou a mecânica. É. Não, mas é você? Você não dá moral. Não, mas só tem você aqui? Sim, sim. Sim, só tem eu. Jovem, quesito profissão. Profissão. É, e aí muitos clientes ficavam com receio, sabe? Da mulher não ter a mesma capacidade do homem. Aham, não bota fé. Exatamente. A mulher vai quebrar tudo no meu carro, sua mulher. Exatamente. Muitos foram embora. Desistiram. Ah, então, ah, tá certo. Eu volto mais tarde, depois eu passo aí. Exatamente. Não dão chance, né? Não dão chances, exatamente. De repente ver a pessoa trabalhando ou não e já julga ali o livro pela capa. Eu amo ser atendido em várias coisas que eu tive a oportunidade de ser por mulheres. Eu prefiro mil vezes certas situações ser atendido por mulheres. Naquele exame que vocês têm que fazer lá depois dos 40. Se fosse mulher, ia ser muito melhor. Mentira, tô brincando. Uma zoeira, pai. Tá. Bom, eu acho que não ia ser melhor, não. Ia ser pior, né? Não, eu tô zoando. Sei lá. Eu sei lá. Eu tô zoando. Eu fui zoar. Eu fui zoar na zoeira do Gil. Fui entrar na zoeira do Gil. Entendeu? Meu amiguinho aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Que mais? Que mais? Meu lance era também a questão da profissão, entendeu? Por exemplo, assim, muitas pessoas falam assim, a mulher não pode ser caminhoneira. Um exemplo. Entendeu? Hoje não. Hoje já tem várias mulheres que são caminhoneiras. Mas antigamente tinha também esse preconceito, entendeu? Não. Outro preconceito que existem, ó. A mulher, ela tem que, tipo, ficar... Como que eu posso falar pra você? Homem, ele não pode fazer nada em casa. É a mulher que tem que fazer, entendeu? Não, hoje em dia você tem que dividir também as tarefas de casa, etc e tal. Não é uma coisa definida pra um sexo só, entendeu? Mas na porcentagem... Hã? Na porcentagem total, quem faz mais? A mulher. Ah, tá. Não, a mulher. A mulher. Na porcentagem total, quem faz mais? Sim, sim. A mulher, né? Exato. E aí você sabe fazer mais e a gente vai ficando nessa zona de conforto aí. Sim. É, porque que ginecologista, né, por exemplo, pode, né? Ele não tem a nossa Joaninha, né? Ele também não tem. E ele vai lá, ele estuda, né, de uma forma mais profunda, né? E ele aprende aquilo, né? Eu confio no ginecologista. E é super normal, né? Você ir no ginecologista, o cara vai lá, você fica lá aberto, ele vê tudo que tem que ver, tal, tal. Você tem isso, tem aquilo, né? E do lado oposto é sempre muito mais complicado pra nós, né? Essa questão. A questão que eu acho que pega mais, assim, pra gente, de diferença que eu vejo, tá? Que eu vejo na sociedade é a questão, como eu tô no meu lugar super de fala, é a questão mesmo da maternidade e da mulher com filhos. Por quê? Imagina só a situação. Várias vezes eu já enchi o saco do meu marido, várias vezes. Quase todos os dias eu quero jogar ele da janela, né? E aí a gente pensa, não vou jogar, né? Porque depois vai dar mais trabalho, vou ter que levar ele pro hospital. É só um momento mesmo de fúria, tal, né? Eu quero continuar com ele, tudo certo. Mas vai que eu quero jogar ele da janela mesmo, né? E aí eu tô lá com quatro crianças. Eu não quero mais esse casamento. E eu resolvo fazer o quê, gente? Eu resolvo seguir a minha vida, pegar o meu salário daqui e descontar 30% do meu salário. Eu vou dar a pensão, hein? Não tô falando que eu não vou dar. Eu vou dar a pensão. 30% do meu salário, eu vou pegar essas crianças de 15 em 15 dias. Como é que vocês acham que as pessoas vão me enxergar? É, você não vai ser bem vista, não. Não vou, né? Não, não. E por que que um homem é normal? É, sim, exatamente. Não, não é normal, inclusive, a mulher encher o saco. Tipo assim, ela já tá cuidando dos filhos. Tipo, você não tem dinheiro pra pagar um advogado. O que você vai pagar no advogado? O que você vai pagar da pensão? O que ele vai te pagar depois? Não compensa nem você botar no pau, porque, tipo, até você reverter esse dinheiro todo, maior grana que você vai gastar, você acaba desistindo de ir atrás do negócio da pensão. Porque você fala assim, meu, eu vou me virar, eu vou, eu vou, prefiro eu mesma. Porque a mulher também tem o orgulho dela de falar assim, eu não vou ficar dependendo desse cara. E a mulher, ó, se ferra, entendeu? Em todos os âmbitos. Fica com a questão psicológica, fica com a questão de trabalho, duplicado, quadriplicado, jornadas triplas e múltiplas. E pro homem, é normal, porque, ah, ele é homem, né? Mas, ó, posso falar? Claro. Você tá falando uma coisa que eu tenho muito a favor, 100% pra você. Você. Porque pra mim, uma pessoa que faz isso, pra mim, ele não é pai. E segundo, ele não é nem, não estou falando homem do sexo masculino. É um ser humano. Sim. Porque a partir do dia que você tem um filho, se o filho se torna um problema pra você, significa que você não tem capacidade nem de ser um pai. Então, quando você tá falando um negócio desse, eu falo por experiência própria, que é o seguinte. Quando o filho se torna um problema, tipo, eu já vejo muitas amigas minhas falando assim, Ai, nossa, ai, que bonitinho. Fazia três meses que ele não vinha ver a filha e ele vê esse final de semana. Eu falei assim, nossa, e você acha isso legal? Ah, mas é que ele nunca vem. Eu falei, então faz o seguinte, cara. Não precisa nem ter esses três meses. Porque se o cara não arranja dinheiro, ou ele não corre atrás pra sustentar um filho, meu, eu não quero nem ser amigo de um cara desse. Sim. Com todo respeito. Sim, sim. Se o cara não tem dinheiro, não tem trabalho, o que ele pode, no mínimo, é a atenção e cuidar da criança. Então, quando você vem falar desse negócio, ai, que tem gente, tem homem, eu falo assim, eu não quero nem ter amigos ou pessoas próximas a mim que fazam, que tratam filhos como se fosse um problema, uma carga. Ai, porque eu, ai, eu tenho que pagar uma... Não, meu querido, a pensão, você não tem, é o mínimo. O problema seu é pagar aluguel, é pagar gasolina, a pensão é pro seu filho, que eu nunca, eu não sou pai. Aham. Você é mãe, vocês não são pai também, mas dizem, minha mãe fala um negócio que é muito sério e você sente. Ela falou, filho, você já amou alguém? Ela falou assim, eu falei, mãe, acho que já. Ela falou, quando você tiver um filho, você vai entender o significado de amor. E se um homem que se diz homem, que faz isso que você tá falando, pra mim, essa pessoa já pode passar pela vida, já pode ir embora. É, é porque assim, é muito normal. É muito normal. Sim, mas o que eu tô querendo dizer, não pode. Eu tenho várias amigas próximas a mim, entendeu? Que passam por essa situação. E que, elas falam, eu queria ser pai pelo menos por um dia, porque assim, é... Pra sentir o que é essa questão, entendeu? Então, dentre todas as diferenças, é isso. Uma mãe que, por exemplo, um pai que sai pra jogar futebol com os amigos e dá uma descontraída. normal. Ele tem que sair, ele tá estressado do trabalho e tudo mais. Uma mãe que deixa os filhos com o pai e sai pra beber, deixou os filhos. Pra sair pra beber, não, você escolheu os teus filhos. Você escolheu, você quis ser mãe, entendeu? Você tem que ficar na sua casa, você não tem que ficar. Isso não é coisa de mãe. Isso não é coisa de mulher fazer, né? É, dois pesos e duas medidas. Você bebe, muitas vezes, várias pessoas já chegaram em mim e falaram, nossa, você bebe muito mais que homem, mas por que essa comparação? Eu bebo quanto eu quiser, independente do que eu sou, mulher ou homem, eu bebo o que a Milena bebe. Né? Tipo, eu... Sim, eu acompanho, você sabe, né, jovem, nós aqui. Gente, a gente vai junto e misturado, porque eu acho que não tem que ter essa diferença, né? Eu acho que não tem que ter essa diferença de cargo, eu acho que não tem que ter essa diferença de trabalho. Então, aí é que tá. Aonde é que você, que tá ouvindo a gente hoje, acha que a sociedade e que as coisas precisam melhorar pro nosso lado, que elas precisam ser mais severas, né? Que elas precisam... Que a gente... Aonde é que a gente tem que conquistar? A gente tá caminhando pra isso. Conquistar mais igualdade dentro de um relacionamento, dentro de um relacionamento na própria sociedade mesmo. Dentro do trabalho, né? Hoje, graças a Deus, desde que eu comecei, desde que eu ingressei no mercado de trabalho até hoje, eu vi quantas lutas a gente já venceu. Hoje os homens, eles pensam muito mais pra certos tipos de gracinhas, que antes eram super normais. Ah, ele é homem, ele brinca assim com todo mundo, deixa ele falar assim com você, né? Quando eu era mais nova, que eu entrei trabalhar no meio de comunicação, a gente tinha que engolir muito mais sapo. Hoje os homens estão com medo. A gente já conquistou muita coisa, sabe? Então, assim, o que mais que vocês veem de diferença aí, em relação a homem e mulher? Diferença de homem e mulher. Nesse dia da mulher, vem mulher, vem desabafar junto comigo, bora conversar, bora tricotar, tricotar, que hoje está valendo aqui, sabe o que, minha gente? O que, o que? Um kit pras mulheres. Oh! É? Em especial do dia da mulher. A mulher que ganhar com a gente vai ganhar uma camiseta personalizada da Nativa, vai levar uma necessaire, vai levar o nosso chaveiro e vai levar o nosso chinelo personalizado da Nativa. É um super kit do dia da mulher e eu espero vocês participarem. Então, quais são as principais diferenças entre as mulheres e os homens em relação aos direitos? Meninos, vocês são maravilhosos. Não foi pra vocês esse discurso, tá? Eles não deixaram filhos nenhum, tá, gente? Eles estão... A gente senta, a gente bebe, a gente conversa. Eles não fazem diferença comigo, não. A gente fala que a gente é brother da fé, né, gente? É isso. No tratamento, a gente é tudo de igual pra igual aqui. Graças a Deus, que eu acho que eles... Acho que eles também... Acho que eles não iam tentar fazer alguma diferença, que eu acho que eles iam falar... Nossa, Deus me livre, a mulher não estressada do jeito que é. Deixa a gente... Deixa a gente ficar de boa. Bora tricotar, meu povo! 998668930. Feliz dia da mulher! Miga, a gente não sabe dar o foco. Tricotando! Nativa!